Este ano, o espetáculo A Paixão de Cristo, da cidade de Cuité, retoma com suas apresentações após dois anos com suas atividades paralisadas devido à pandemia. A estreia da temporada 2022 começa amanhã, a partir das oito da noite. O ano era 1992, quando um grupo de moradores de Cuité decidiu contar a história dos últimos momentos de Jesus Cristo através do teatro. As apresentações do espetáculo A Paixão de Cristo ficaram por conta da companhia TEAC até 2006. Depois de algum tempo parada, a peça foi remontada em 2014. Eu assumi como diretor com a nova roupagem e quem viu assistir o espetáculo até agora, todos os anos foi algo diferente. Todos os anos trabalhamos para mostrar novidades, usar criatividade, efeitos especiais, efeitos visuais para encantar as pessoas. Tanto as pessoas religiosas como até as não religiosas, até porque é uma peça teatral. Então quem viu assistir a gente nesses anos, percebeu que nunca foi igual. Não mudamos a história, é claro, mas sempre com novidades, coisas que impactam, que chamam a atenção das pessoas que emocionam a cada ano. Por que não nos mostram o sinal do céu? E o que devo fazer para herdar a vida eterna? Em 2020, devido à pandemia, a peça teve suas atividades suspensas. Mas as ideias não pararam e a vontade de unir a comunidade cuiteense na produção do espetáculo esteve presente entre a equipe. Estávamos confeccionando projetos novos, realizações de efeitos especiais diferentes, e a gente foi surpreendido com uma pandemia que barrou o projeto. Começaremos o nosso projeto, o nosso espetáculo, Paixão de Cristo 2022, com toda uma soma de expectativa, de emoção, de vontade, de garra de realizar esse projeto. Então passamos dois anos desejando por esse dia. Então, para vocês que vieram até Cuité, vão se surpreender. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ungiu-me para anunciar as boas novas aos pobres. A Paixão de Cristo de Cuité é considerada o maior espetáculo ao ar livre da Paraíba, e envolve a cada edição cerca de 300 pessoas entre atores, figurantes, produtores e técnicos. Este ano as apresentações começam amanhã e seguem até o sábado de Aleluia, no Olho d'Água da Bica, uma nascente no campus da UFCG, em Cuité. É emoção, vocês vão sentir demais, porque vocês podem ficar em um local fixo e ver todo o espetáculo. Vocês podem assistir de um local sem precisar sair de um lugar para outro, vocês vão ver todas as cenas paradas, sentadas nos seus lugares. A gente tem aqui arquibancada, temos camarote e temos espaço natural mesmo, que é o chão, com grama, com pedras. Então, assim, só posso dizer a vocês, venham conhecer Cuité, venham conhecer a nossa Paixão de Cristo. E quem já conhece, venham mais uma vez, porque sempre vai ter novidades. Olha só, se você ficou interessado para assistir ao espetáculo, aponta o celular para o QR Code que aparece aqui no vídeo, ou os ingressos também podem ser adquiridos no site simpla.com.br. E aqui, vamos lá.